No Cariri Paraibano, os frutos da terra é uma riqueza para o caririseiro, aqui no nordeste brasileiro. Desde as plantações, as árvores frutíferas, aos animais, tudo o caririseiro aprecia. E nós vamos apreciar também. Aqui encontramos uma das maiores riquezas do cariri, o umbuzeiro. Uma planta nativa, onde suporta toda a seca, tem as suas estratégias, inclusive tem a sua batata com água na sua raiz, para suportar a seca. E quando chega o período chuvoso, coloca os seus frutos, o umbu. Veja aqui os frutos do umbuzeiro, o umbu. E aqui, o caririseiro, quando o umbu chega a esta fase, é chamado de imbu inchado. O imbu inchado, que serve para fazer várias outras comidas, como a imbusada, onde coloca o imbu para cozinhar. Também é feito outras comidas, outras bebidas, como o suco, o licor, vários derivados vindo do umbu. Que ultimamente está sendo também um investimento, os caririseiros investindo nessa fruta saborosa. Que, claro, dá uma vez no ano, tem o seu período certo, e esse período não pode se perder. E a gente está aqui para degustar deste momento, tirar a fruta do umbuzeiro. Mas vai funcionando, né? Mas vai funcionando, né? Para aí. Aqui, mais um pé de umbuzeiro, né? Onde a gente tira o seu fruto, tira o umbu. Esse aqui não está ainda bem no tempo, né? Mas ainda encontramos umbu inchado. E tiramos, né? Para poder estarmos levando para casa e fazer aí as comidas típicas. Essa que é a alegria aí do caririseiro. Está tirando os frutos da própria terra. Aqui é um processo até meio complicado, né? Não é tão fácil, né? Diante do calor aqui da região, o umbuzeiro tem os seus galhos. Não tem espinho, mas tem muitos toquinhos pontiagudos. Você vê muitos galhos. E aí, isso aqui dificulta a retirada do umbu. Porém, a gente conseguiu tirar bastante. Vamos mostrar aqui. Veja. Uns maiores, outros menores. Tem umbu aqui. Aqui, esse aqui. Então aí, é bem satisfatório estar tirando os frutos desta árvore. E olha como fica aqui, né? Os nossos braços. Veja. Devido a dificuldade aqui de pegar, né? Esse fruto. Está tirando. Aqui, armazenando. Porém, é gratificante, né? Estar levando para casa aí uma sacola cheia dos frutos daqui das terras caririseiras. E olha como fica aqui.